A Isis, a Aurora e a Cristal são bebês de colo. Elas vêm até aqui para participar de uma dança terapêutica preparada para elas e suas mães. Para as mães do corpério, mães que acabaram de receber seus bebês e estão precisando criar uma conexão com esse novo ser que chegou na vida delas. Porque muitas vezes a mãe fica naquela rotina do dia a dia e ela perde a conexão com ela mesma. Ela fica pensando em outras coisas e ela esquece de olhar para aquele momento. A dança é voltada para bebês de um mês até engatinhantes. A principal ideia é conectar as emoções e sentimentos dos dois através da música e dos movimentos. A Maitê é mãe da Isis, de dois meses. Ela buscou a dança para aumentar o vínculo entre ela e a filha. Mesmo tendo esse contato direto com o bebê, é um espaço que você vai ficar só com ele, só prestando atenção nele, interagindo de uma maneira mais eficiente mesmo. Parece que o vínculo fica muito mais forte, sabe? Ela se entrega mais, fica mais calma. A Aurora é prematura. Há um mês ela frequenta a dança e as diferenças já aparecem. A evolução dela é um pouco mais adiada que os outros bebês, né? Depois que eu comecei a fazer a dança, eu tenho notado bastante calmaria da parte dela. Ela está bem mais alegre. Ela acaba também evoluindo com os outros bebês, né? A chuva dá uma trégua neste fim de semana na maior parte do estado. Apenas na região metropolitana e na serra há previsão de precipitações. Apesar disso, a nebulosidade seguirá alta e a tendência é de muitas nuvens e a volta do frio em todo o território gaúcho. As temperaturas caem e as mínimas voltam à casa de um dígito. Em Porto Alegre, os termômetros chegam a 8 graus e a máxima alcança os 21. Em Uruguaiano, o frio será mais forte, com a mínima chegando na casa dos 4 graus e a máxima não passando dos 15. E em Passo Fundo, variação térmica bem maior, mínima de 4 e máxima de 23 graus. Apenas na região metropolitana e na região metropolitana e na região metropolitana e na região metropolitana. Apenas na região metropolitana e na região metropolitana. Apenas na região metropolitana e na região metropolitana e na região metropolitana. Apenas na região metropolitana e na região metropolitana. O que é isso?